São tempos temerosos, meu Deus. Esta noite, pela primeira vez, passei a deitada no escuro, de olhos abertos e a arder. E muitas imagens do sofrimento humano desfilavam perante mim. Vou prometer-te uma coisa, Deus, só maninharia. Não irei sobrecarregar o dia de hoje com o igual número de preocupações em relação ao futuro. Mas isto custa um certo exercício. Cada dia já tem a sua conta. Vou ajudar-te, Deus, a não me abandonares. Apesar de eu não poder garantir nada com antecedência. Mas torna-se-me cada vez mais claro o seguinte. Que Tu não nos pode ajudar. Que nós é que temos de Te ajudar. E ajudando-te, ajudamos-nos a nós próprios. E esta é a única coisa que podemos preservar nestes tempos. E também é a única que importa. Uma parte de Ti em nós, Deus. E talvez possamos ajudar a pôr-te a descoberto nos corações atormentados de outros. Este é o canal Paz e Bem. Hoje ouvimos Oração de Domingo, de Eti e Lezun. Uma oração interreligiosa recolhida por Faustino Teixeira e pelo professor Volney para o livro As Orações da Humanidade, das Tradições Religiosas do Mundo Inteiro, da editora Vozes. Eti, Esther e Lezun nasceu em 1914 e faleceu em 1943. Jovem holandesa de família judaica, mística, foi voluntária para um campo de concentração quando começou a escrever seu diário, em 1941. Durante os dois anos em que esteve nos campos de concentração, até sua morte em Auschwitz, Eti expressava em seu diário suas angústias e seu encontro com Deus, demonstrando uma experiência espiritual, relatando seu testemunho e compartilhando a dor dos horrores do Holocausto. Teve a oportunidade de salvar a si própria, mas decidiu compartilhar o destino do seu povo. Vamos ouvir novamente? Oração de domingo De Ti e Lezun São tempos temerosos, meu Deus. Esta noite, pela primeira vez, passei a deitada no escuro, de olhos abertos e a ader. E muitas imagens do sofrimento humano desfilavam perante mim. Vou prometer-te uma coisa, Deus. Só uma linha-ria. Não irei sobrecarregar o dia de hoje com o igual número de preocupações em relação ao futuro. Mas isso custa um certo exercício. Cada dia já tem a sua conta. Vou ajudar-te, Deus, a não me abandonares. Apesar de eu não poder garantir nada com antecedência. Mas torna-se-me cada vez mais claro o seguinte. Que Tu não nos pode ajudar. Que nós é que temos de Te ajudar. E ajudando-te, ajudamos-nos a nós próprios. E esta é a única coisa que podemos preservar nestes tempos. E também é a única que importa. Uma parte de Ti em nós, Deus. E talvez possamos ajudar a pôr-te a descoberto nos corações atormentados de outros. Vamos agora para o nosso momento de meditação. Fazemos como sempre. O primeiro toque do sino nos avisa do início e o segundo toque do fim. Sentemos com a coluna reta. Respiremos profunda e lentamente. Respiremos profunda e lentamente. Leite-te notifico da vanidade. A gente não sonra a pôr-te o fim. Pointe-o para o fim. Temos e-lizem o mesmo 1. Invite uma aula com a coluna reta. Sim, pessoal! Do know o fim. Paz e bem. Paz.